Olá meus queridos, amados e amigos do canal Cozinha Rusca por Fabiana Fagotti Que a graça do nosso bom Deus esteja sobre a sua vida, sua família, saúde e paz para todos Vamos começar a falar da nossa receita Nossa, uma receita muito simples, mas ela é tão complicadinha Muitas das vezes ela só dá risada, faz a gente dar risada, quero dizer Porque une muita gente, é aquele, disse me disse, é uma beleza É a pamonha, mas eu queria estar fazendo uma pamonha hoje na panela Vamos fazer? Você vai ver que é uma delícia Mas eu queria fazer na cuscuzeira E eu não tenho cuscuzeira, bom, eu não tinha cuscuzeira Porque hoje eu tenho cuscuzeira, só que não é comprada Sabe aquela lavadeira de arroz de alumínio? Eu tinha mais uma aqui E pensei, gente, é fácil fazer O porquê que aquela cuscuzeira é bom, aquela peneirinha que levanta? Pelo acesso que nos dá facilidade De tirá-la ali do cozimento a vapor Você retira, serve no próprio prato assim No caso ali, e tá tudo certo Falei, tal, eu quero também fazer uma Aí eu corri lá no meu marido Eu venho, eu quero Então, olha aqui Olha que maravilha Eu tinha essa Aí ele pegou, fez, olha aqui Com uma concha mais simples que eu tinha Arribitou Olha aí, ó Você consegue fazer a sua também Aí eu tô usando aqui Uma panela de pressão minha Tá? Aí você vai encaixar Se você quiser fazer Você vai encaixar Na onde você acha que dá mais certo Por que que eu não quis uma panela Que ela entrasse dentro? Porque eu preciso que o vapor Não alcance a peneira Então você não deixe a água encostar Porque senão não é vapor Aí vai ficar um negócio muito ruim Então aqui eu vou poder agora Cozinhar legumes Fazer cuscuz E vamos que vamos Que receita que não vai faltar Aí essa tampa chique, né Mais 1900 bolinhas Vou usar ela também Aí você vai acompanhar Todo o processo dessa receita Gostou da minha cuscuzeira? Faça aí, gente Olha, é tão simples Mas a cuscuzeira mesmo Se ela não for número 20 pra cima Eu acho ela pequena Pra quem tem família pequena Não é dar certo Mas eu quero simplificar Nossa vida hoje Então vamos fazer com essa aqui Que eu amei minha cuscuzeira Eu já tenho uma E a gente vai fazer No liquidificador Mas o detalhe É bater muito bem Você tá vendo ali atrás Eu já estou com As minhas palhas Fervendo Para ficar amarelinha Cozidinha Então eu vou mostrar pra vocês Como que é Que vai fazer Vamos acompanhar Os ingredientes Dessa nossa palma Aqui temos Seis espigas de milho picada Uma xícara de chá De leite Natural Aqui temos Uma xícara de açúcar cristal Dessa manteiga Irei usar Duas colheres Para temperar A nossa palma Uma pitada de sal Aqui vou usar Queijo fresco Picados Em cubos A gosto Aqui eu deixei Já cozinhando na água As palhas Que eu vou estar usando É a mesma coisa Da pamonha Pega sua palha Mais bonita aí E já separa Lembrando Que você que nunca fez As primeiras palhas É descartável Joga fora Aí é da terceira camada Segunda Que começa a ficar melhor Então aqui ela já cozinhou Amarelou Está cozido Vou desligar E vou reservar Então o primeiro passo Da sua receita É cozinhar As palhas Olha nosso milho Como está bonito Quando você for comprar Dê preferência Para comprar Com aqueles homens Que vendem já o milho Que eles vendem Um milho mais selecionado Do que no supermercado Você coloca assim Apoia numa forma Que você pode Bater a faca Aí você fala assim Para mim A nossa pamonha É de liquidificador Você fala para mim Fabiana Só tem um ralador Não tem liquidificador Rala ele Bastante E depois Você pega Como você não vai Bater muito Porque se você não Bater muito Essa receita Vai ficar Bastante Saburo Então Nós temos que pegar E bater bastante Para ela afinar Bem esse milho Aqui Aí você já dá Uma peneirada Na sua No seu milho Tá Você que não Tem liquidificador Porque o canal Cozinha Rusca Dá dicas E sugestões Também Sobre a receita Vamos começar O nosso Nossa pamonha E detalhe Se o açúcar Você na hora Que bater Não te agradar Aí você coloca Mais um pouquinho A mesma coisa Eu vou fazer Porque O milho Ele muda muito Um para o outro Né Esse está bem Engranado Gente Não pode Colocar muito Líquido Nesse milho Aqui Senão Pode desandar Então Ela vai trabalhar Batendo E bater Bastante E a gente Vai Deixar ele Ficar bem Batidinho E vai Batendo O restante Ó Vou colocar Pouco leite Tá vendo Ó Ficava cheio Vou bater Bastante E vou Reservar Esse que Falta Olha que cor Como fica Ó Bem batidinho Não abre a tampa Vai batendo Vai batendo aos poucos Para não judiar Do seu liquidificador Olha lá Como fica Batidinho Ó Tá vendo Senão vai ficar Cheio de ponta De milho Então tem que bater 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 Aí eu vou Bater Todo As seis espigas De milho Aqui Eu tenho Que lutar Para usar Somente Aquele leite Porque Senão Fica Fica um curão Né Aí eu vou usar Vai ficar um negócio Muito líquido Não pode Pamonha E a nossa Pamonha elegante Ela tem que é palha A palha Ela dá sabor Ela vai fazer Todo o trabalho Nossa De ficar Uma pamonha elegante Saborosa Tem que ficar A mão mesmo Vou acabar de bater O resto Porque vai dar Tudo certo Agora eu vou Acrescentar O restante Deixe bater De acordo Que fica bem Fica bem Fim Ó Focando aqui na receita Vocês estão gostando? Se inscreva no canal Cozinha Rusca Por Fabiana Fagotti Dê seu like Compartilhe Quem disse Que não vai comer Uma pamonha No vapor Ai gente Pamonha dá trabalho Mas que tá dando nada Ó Bem batidinha Olha que lindeza Olha Eu vou voltar Ela pro liquidificador Por que que eu vou voltar? Porque eu vou temperar Ela aqui dentro Na açúcar Né? Pra bater açúcar Bem batidinha Agora eu vou colocar A nossa açúcar Como eu tô temperando A nossa pamonha Somente com açúcar Aqui Açúcar E uma pitadinha de sal Vou dar uma batidinha Agora vamos despejar A nossa massa Aqui Olha que linda Olha Tá muito bem batida Então olha Nem sinal daquele bagaço Esse é o segredo Com uma xícara De chá de leite É o que eu bati De repente Você fala assim Pra mim Assim Não tem o leite Vai na água Mas o leite Vai dar mais Um saborzinho a mais Mas podemos Põe leite Não podemos Põe água também Agora O porquê da manteiga Poderia tá colocando Num liquidificador Mas eu quero escaldar Pra ficar mais macia Ainda Como um plano pamonha Muita gente Não usa nem margarina Usa óleo Já usei também Mas é que eu quero Que ela Como é pouca receita Vou aproveitar E vou usar A nossa Manteiga Mas se fosse Em grande quantidade Talvez eu já usaria O óleo mesmo A nossa manteiga Ou margarina Não precisa Ferventar É só Dela Se desfazer E esquentar Aqui ó Tá descansando As nossas palhas Que a gente vai usar Então quando você Comprar Tira bem o cabelinho Do seu milho E reserva A tua palha Já vou desligar Que é que ela Acaba de chegar Aqui ó A nossa frigideira Tando quente Você vai fazendo assim Já pode Escaldar Olha Parece ser pouco Mas o sabor É incomparável Agora Eu vou mexer Bastante aqui Até incorporar Bem aqui Essa manteiga E vou provar O sabor Da açúcar Você prove Da tua Amanha Se você fazer Como a minha Cuscuzeira Foi feita Para eu usar Com a minha Panela de pressão Hoje eu estou usando 800ml De água Viana é muita água Não Porque ela é de 4 litros e meio Então Não Não vai considerar Para chegar aqui Olha para você ver 800ml Para ela De 4 litros e meio Então não pode Então olha Ela está aqui Ó Cuscuzeira está aqui E a água está aqui Então vai ter isso aqui Para quase 2 dedos e meio Para poder ficar Aquele vapor Tá Então está bem explicadinho Isso aí vai depender Do seu lavadorzinho De arroz De alumínio Ou da sua própria Cuscuzeira O que você quer fazer Aí Quando você Comprar o seu milho Corte ele Retinho Aqui Então isso aí Todos Sabem fazer Aqui Eu vou forrar Aqui Vou forrar Ao contrário As primeiras Depois Sai voltando Vamos fazer Uma caminha Para não descer A nossa massa Tá Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Tem que forrar muito bem forrado, meninas e meninos Olha que chiqueza Bonomiza na camada não, tá? De palha Olha, olha, olha Isso que se deitar também, depois não tem problema Não vai apertar e vai derreter Pamonha sem queijo Fabiana não gosta de pamonha doce Gosta de sal Gente, pode fazer temperada Pode fazer de sal com linguiça Com diló Ai, como você quiser Tem gente que gosta, né? Com legumes Deu pra ver? Ficou bonita? Quanto tempo? 35 minutos aproximadamente Aí a gente vai mostrar Fogo alto Meninas e meninos Ficou pronto a nossa pamonha A partir dos 10 minutos 15 minutos que o fogo tá alto Abaixa seu fogo Deixe baixinho 35 a 40 minutos E vai ficar uma delícia Tá um cheiro de pamonha Vamos ver se deu certo Eu tirei da panela, né? Olha Agora eu vou abri-la Como que eu sei que a pamonha cozinhou Ela tem que tá Vou fazer assim, né? Gente, tem que forrar Se você for fazer Como eu fiz Abertinho Os furinhos, né? Na tua forma Da cuscuseira Do escorredor Tem que colocar Bastante palha Pra não descer Tá? A sua massa Olha que linda Olha aqui Maravilhosa Olha que chique Mas tão cheiro de pamonha Temendo Olha Viu? Que linda Você vai fazer? Olha Olha que consistência Que ficou a nossa massa Muito bem cozida Olha Pamonha Pamonha Vamos experimentar Vamos cortar Aqui a parte Aí Tudo tem queijo, né? Nossa Que cheiro Tá servido Uma pamonha Ai meu Deus Que insistência Olha Olha Cozidinha Até lá embaixo Deixa eu tentar Virar aqui Olha Que delícia Hum Gostaram da receita De hoje É uma bela receita Não é? Hum Tem certeza Que você gostou Olha a fumacinha Cheirinho de queijo Pura pamonha Cheirinho de pamonha Gente Mas eu quero Que vocês prestem atenção Na água Tá? A água É muito importante Porque eu não sei Se o seu fogo Do fogão É um fogo rápido Ou não Se não for Você deixe no médio Se for muito rápido Você deixe no baixo Tá? E aqui Eu falei Aproximadamente 35 minutos Mas olha É uma receita Muito grande Ele rendeu bem Então Aqui eu gastei 40 minutos Pode deixar O tempo Aí você vai pegar O garfo E enfiar Na hora Antes de tirar Enfim Ele saiu Sem É todo por igual Você vê Que ele não tá Cru Ele tá perfeito Esse aqui É o ponto Ó Ó É claro Que ele vai ser Um pouquinho assim No garfo Porque ele é cremoso Mas olha Pra você ver Ó Tá totalmente Cozido Ó Olha gente Olha aqui Que que é isso Ó meu Deus Experimentar Tá quente Vou soprar Ah Falar em soprar Deixa Eu lembrei De um álbum Eu tenho Panela elétrica De arroz Se você tem aí Uma panela De pressão grande Faça um teste E não querer Usar Cuscuzeira Cuscuzeira Ficou perfeito Tá No vapor Ficou perfeito Mas se você Querer Fazer o teste Também na panela De arroz Dá certo Porque ela vai Água Tá Então Vai ser feliz Também do meu jeito Fabiana Eu não posso Pôr Tampa Na panela De arroz Por dentro Não Aí você vai Colocar Papel Aluminio Tá bom Depois você me conta No comentário O que é Que você vai fazer Gente Tá passando o carro Da pamonha Aqui na minha rua E eu com a pamonha Você acha que eu vou dar a bola Tá Tá de verdade Gente Eu consegui Ai meu Deus Aleluia Não teve problema Na minha pamonha Hoje De Mãe Olha o carro Da pamonha Ai meu Deus Obrigada Ficou muito gostoso Mais uma vez só Ai Minha família Vai amar Ai meu Deus Obrigada Deu tudo certo Gente Olha que linda Que ela ficou Olha que linda Olha Ai Maravilhoso Dá tempo De você fazer Sabe aquele homem Que tá lá vendendo Lá o milho Com Tem que ter Gente Tem que ter Pera ai Que eu vou pegar Um negócio aqui Olha que linda 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 Pega Já deixa limpinho Olha aqui Tem que guardar pra próxima Tem que guardar pra próxima Porque é um prazer Ter você aqui comigo E que a graça Do nosso bom Deus Abençoe você Do Facebook Você do Instagram Você aqui do Youtube E muito obrigado E falei de panela elétrica De arroz Eu tenho várias receitas Maravilhosas Aqui no canal Dê uma olhadinha Que você vai gostar muito E permitindo Deus Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri